E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada, sinceramente, eu tô de boa, mas nem tanto, tá ligado? Eu posso tá de boa sim por causa da mudança que eu tô fazendo, né? Tá vindo a casa nova aqui do canal, cês tão vendo que tá tudo meio vazio aqui, tá dando até um eco. Eco! Cês tão vendo? Tem até um eco. Só que hoje, mano, eu tô um pouco triste, porque eu tô indo levar a XJ6 pra uma loja aqui da minha cidade. Eu vou levá-la na loja pra vender, porque a pessoa que ganhou ela no sorteio preferiu o valor da tabela FIP. Então eu vou aproveitar aqui, mano, meus últimos minutos com essa XJ6, né? Eu vou pegar e vou levá-la lá. Mano, olha que moto louca, né rapaziada? Cê é doido, mano? Tipo, não tenho o que falar dessa XJ, ela é muito bonita. Mano, e o ronco dela também nem se fala. A garagem daqui de casa tá uma loucura, né? Essa garagem meio temporária aqui, tá a CB1000zona, a XJ6 que foi sorteada pra vocês, a Tudeik voltou pra casa e a Titanzeira. Tem a minha XJ também, que tá fazendo algumas modificações, que logo vai voltar pra casa pra substituir o lugar dessa aqui, né mano? Que tá indo embora, velho, neste momento. Eu vou falar pra você aí, mano, muito triste isso aqui. Olha o ronco dessa moto. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês entenderem, tá ligado? Não dá, mano. É, mano. O barulhão dela, mano, é demais, tá ligado? Eu acho que berra até mais que o próprio Audi R8. Então, vamos fazer nosso último rolê com ela aqui e eu já vou parar lá na loja em que ela vai ficar. Quem quiser comprar, a moto vai estar por lá. Então, quem for de Londrina e curtiu aquela XJ ali, cês vão ver a loja que eu vou deixar ela. Bom, vamos sair daqui de casa, vamos levar a XJ, nosso último dia com ela. Mano, que triste, hein, velho? E talvez um dos nossos últimos dias aqui nessa casa também, porque o cara foi instalar a internet lá na casa nova. Finalmente, ele tá instalando a internet nesse momento. Então, vamos dando tchau pra XJ e pra essa mansão 021 aqui também, que agora tá vindo uma nova. Bom, sem mais delongas, vou pegar aqui o XJão e bora pro nosso último rolê com ele. Literalmente, o último rolê. Acho que deu ruim aqui na garagem, rapaziada. Acho que a XJão não passa ali não, hein, mano. A R8 pegou tudo isso e passa ali, ó, vamos ver. Acho que não passa, hein, mano. Vamos ver se passa. Nossa, não passa, mano. Cê é louco. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. É. Dá uma afastada aqui, né? Somzinho comendo ali. Sabe que já passa? Acho que já, hein? Acho que já. Agora sim. Opa. Ah, moleque. Agora bora. Mano, esse XJão vai deixar saudade, é sério, rapaziada. Essa XJão vai deixar saudade, hein, mano. Porque eu vou te falar, eu fiquei impressionado com ela, mano. Fiquei impressionado com essa XJão aqui, é sério, mano. Tipo, sei lá, ela é diferente, sabe? O ronco dela, a cor dela ficou uma cor assim, que muito surreal, sabe? Então, nossa, eu vou ficar com bastante saudade dessa XJão aqui, hein, mano. Último rolê com ela. Vamos voltar de Uber pra casa. Olha aí. Até porque a gente tá mudando, né? E... Nossa, dá até um ciúme, rapaziada, de levar ela, mano. Parece até que é minha, tá ligado? Minha mesmo, assim. Mas a minha tá dando um talento. Vai voltar pra casa com uma cara, assim, bem nova, mano, tá ligado? A gente fez umas mudanças nela lá. Vamos ver se vocês vão gostar. Vamos ver se eu vou gostar também na hora que estiver pronto, porque ainda não tá pronto. E, enquanto isso, vamos se despedindo dessa daqui, né, mano? Olha o jeito que ela ronca, mano. O jeito que estrala esses cabos dela aqui, mano. Cê é louco, tipo... Bagulho pipoca demais, louco. Parece que tem até o Pops and the Bands. Diz que faz isso aí por causa do ar gelado, né? Que bate dentro do escape, uma coisa do tipo assim, sabe? Eu já ouvi a lenda, né? É a lenda, né? Mas, ó... Dá um estourão. Dá um estourão, mano. XJ, vai deixar saudade dessa daqui, mano. Agora, se demorar pra minha voltar, mano... Agora eu vou ficar bravo, hein? Já vou lá buscar a minha... Hoje, já tem que ficar pronta hoje, já. Porque sem XJ é difícil ficar, hein, mano? Sem XJ, eu vou te falar, é complicado de ficar, hein, mano? Ó, corredorzinha. Só o ronco dela, mano. O ronco dela vai abrir no corredor. Ó, a gente tem que estoura, mano. Esse entrouzor tem que dar uma apertada, hein? Cê é louco, tio. Nossa, mano, saudade mesmo é de quando eu tinha os rolezinhos noturnos, né? Passava de XJ cortando o giro na frente, né, mano? É uma pena que não tem mais nada disso, né? Essa pandemia aí, tá ligado? Não sei o quê. Os motovlog de XJ era nervoso, mano. Era nervoso mesmo. Ó, desmontou o flagzão de XJ. Agora, mano, vixi. Agora a cidade parada. Não tem mais nada, tá ligado? Aí é isso, mano. Cê é louco, fio. Mano, essa XJ tá monstra, mano. Que triste, rapaziada. Que triste, mano. Que triste, sério, mano. Esse adeus, hein? Que triste. Sei lá, mano. Se eu dar a mão aqui, ela vem com tudo. Fio, é monstra, mano. Bichinha é monstra, rapaziada. Corredorzinho, ó, corredorzinho. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Ó esse fusquinho aí, tá monstra, hein, rapaziada? Flaca preta, fio. Personalizado. Tá monstra o fiquete, hein? Tá no XJ, um foguetão só atravessando. Só berrando. Cê é louco, mano. Parar de dar. Tchau, XJ. Pra não falar que não teve o último corte. Aí só porque eu dei o último corte, eu pareci uma viatura, tá ligado? Aí é foda. Aí é foda. XJ, um XJ. Seu último rolê, XJ. Fica na paz aí do senhor aí, né? Isso aí enrola aí pra minha cabeça. Chegando na loja já. Hora de entregar ela. Vai ficar saudade dessa moto. Fala aí, rapaziada. Vocês gostaram dela, mano? Eu gostei pra caramba dessa XJ aqui, tá ligado? Tipo, não tenho o que falar, mano. Que deu umzinho oxe, ó. Um retrovisorzinho esportivo, iluminador de rabeta. O bichinho é monstro, mano. Monstro, 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 tá ligado? E agora vai ficar ali pra vender, né? Em breve aí vai ter um novo do ano pra ela. Vamos ver quem que vai ser o novo dono dessa moto aqui. Essa moto nervosa, tá ligado? Que vai deixar saudade aqui no canal, hein? XJ, braba. Agora, mano, é encostar ali e dar tchau, né, velho? Encostar ali e dar tchau, né, mano? Que não tem mais o que fazer. Foi sorteada. Pessoa que ganhou aí, mano, se deu bem. Graças a Deus, tá ligado? Foi um prêmio da hora. Então, é isso, né, moleque? Agora eu quero ver pra mim dar um corte ali, ó. Pra entrar ali na loja, mano. É a mesma loja que eu comprei a minha primeira XJ6, mano. A minha raiz do canal, mesmo. É, eu vou dar uma entradinha aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Vai saber aqui, ó. Retrosor vai lá na frente. E é isso, rapaziada. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Vou dar um corte de giro pra dar tchau pra ela pra sempre. E é nóis. Valeu e fui! Tchau! 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 E aí